Música Programa Girando Mundo Apoio Lojas MM, a gigante do Brasil Lavanderia Lavecon, cuidando bem da sua roupa LW Tour Viagens e Turismo, sua melhor companhia Prefeitura de Ponta Grossa, juntos fazemos uma cidade melhor para todos Fogaça, assessoria contábil Boulier do Brasil, soluções inteligentes para pisos Top Sorriso, referência em odontologia em todo o Brasil Retour, trabalhando pelo desenvolvimento do turismo no Paraná E Espaço Smart, sistemas de construção inteligentes Olá amigos, boa noite Estamos iniciando mais um Girando Mundo E hoje vamos falar um pouquinho da Serra Verde Express Empresa que faz a viagem de trem de Curitiba até Morrentes Estaremos também mostrando para vocês Um passeio que um grupo de apaixonados por Mini Cupra Fizeram aqui em Ponta Grossa, pessoal lá de Curitiba Estaremos também dando início ao nosso especial A cobertura que fizemos aí na Costa Rica, lá no Rio Paraná No programa de hoje, nós estaremos mostrando Porto Rico Vamos iniciar a apresentação de matérias gravadas lá em Porto Rico Um lugar realmente espetacular Que fica ali no noroeste do estado do Paraná Muito bem, vamos iniciar então mostrando para vocês Um institucional da Serra Verde Express Que apresenta a viagem de Curitiba até Morrentes de trem Vamos assistir Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Passeio maravilhoso! São 110 quilômetros viajando pela maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil. Realmente um lugar maravilhoso para você conhecer e ainda você vai estar viajando numa ferrovia com mais de 130 anos de história. Nós vamos agora mostrar uma entrevista que gravamos lá na abertura do 2º Salão de Turismo aqui de Ponta Grossa com Adonai Ayres Arruda, presidente da Serra Verde Express. Vamos assistir. Nós estamos aqui no 2º Salão de Turismo dos Campos Gerais, na abertura do salão e temos o prazer de conversar aqui com o Sr. Adonai Ayres Arruda, ele que é presidente da Serra Verde Express. E gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho aqui para nós sobre a Serra Verde. Bom, a Serra Verde está no seu 20º ano com uma marca estritamente interessante que ultrapassamos a barreira dos 3 milhões de passageiros e hoje mantemos uma média de mais de 200 mil pessoas ano e temos assim um elenco de produtos sempre buscando inovar e trazer características interessantes para os nossos usuários. Hoje nós temos uma filial na cidade de Orlando e 4 escritórios fora do país, sendo 3 deles na Europa, um em Lisboa, outro em Amsterdã, outro em Bruxelas e um em Xangai. Hoje, cerca de 21% do nosso público é internacional. Sim, 21%. Trazemos mais de 400 mil pessoas por ano para curtir os nossos trens. Temos assim a grande alegria que fomos reconhecidos pelo jornal americano Wall Street Journal como entre os três melhores trens de turismo do mundo. recebemos do The Guardian da Inglaterra o reconhecimento como o roteiro de trem entre os dez roteiros de trem imperdíveis do mundo. E em 7 de novembro do ano passado, pela primeira vez na América Latina, uma empresa recebe o Travel Leader Awards, que é uma premiação entregue lá na WTM em Londres. Também tivemos o privilégio de ser matéria de capa da principal revista do mundo francófano, a Objective Rail, com uma matéria de cinco páginas e a gente sendo a capa da revista. O ano passado, fomos escolhidos pela Universidade UPS de Brasília como o melhor produto turístico brasileiro. Então, são algumas marcas que efetivamente nos embaidecem e que fazem com que a gente se mantenha sempre à procura do aperfeiçoamento, da luta contínua por proporcionar aos nossos usuários o melhor serviço. Perfeito. Com toda a justiça, o trabalho que vocês fazem realmente é fantástico. E numa região realmente espetacular, maravilhosa que é essa, com um dos dez destinos do mundo. Então, isso é muito importante. E agora para nós aqui. Hoje a entrevista é um pouquinho rápida, meus amigos, porque ele vai agora fazer uma palestra e estamos de cima da hora. Mas vamos falar mais vezes com certeza. Para os nossos amigos que estão nos assistindo aqui de Ponta Grossa, a Serra Verde Express tem uma bela notícia agora, já para o aniversário da cidade. É, a Serra Verde está desenvolvendo algumas promoções e particularmente com o público de Campos Gerais e mais especialmente com Ponta Grossa. É onde estaremos desenvolvendo uma campanha com descontos. Depois a nossa equipe de marketing vai passar aí todas essas informações de uma forma bem mais detalhada, certo? Estamos desenvolvendo pacotes completos em que as pessoas poderão ir até Curitiba e retornar com vans e lá fazer os nossos passeios. Nós acabamos de lançar em junho um produto único no mundo, que é o Expresso Classique, que é um jantar com capacidade entre 38 a 120 pessoas, com alto requinte, com um atendimento muito personalizado e que traz o aspecto lúdico e romântico dos anos 30. E qual o trecho que ele percorre? Veja, nós criamos uma experiência, nós desenvolvemos um vagão cozinha com toda a orientação do Senac e esses vagões se compõem e nós circulamos em torno de uns 15 minutos antes da refeição e uns 15 minutos após a refeição. Então a pessoa curte aí de 20 a 30 minutos, mas está envolvido com uma ambientação na plataforma, música ao vivo, um espaço para quem gosta que pode fumar um charutinho, trouxemos um café arábico com maca própria, música ao vivo, possibilidade de dançar. É um evento. É um evento, certo? E um sistema que traz o som da banda para dentro dos vagões, através de um sistema Wi-Fi, que o som entra limpo, cristalino. Então efetivamente é uma experiência fantástica que está trazendo um novo incremento e que até a gente vai falar um pouquinho hoje à noite sobre isso. Ótimo, vamos poder ter a oportunidade de saber mais a respeito então. Eu agradeço muito a sua gentileza nos conceder essa entrevista, como eu disse, em cima da hora da sua palestra. E conte conosco aqui do Giro do Mundo para divulgar. Realmente esse é um produto que nós precisamos colocar realmente aqui para toda a região dos Campos Gerais, que é sensacional sem dúvida. Obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos a oportunidade, sabemos da importância do veículo para a região e conte conosco. É um eterno convidado da gente para quando quiser curtir e passear nos nossos trens. Vamos viajar com certeza. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite e boa palestra. E como o presidente Adonai falou, nós que somos moradores aqui de Ponta Grossa, agora por ocasião do aniversário da cidade, no próximo dia 15 de setembro, teremos desconto de 50% nas passagens nesse dia. Basta que você, ao comprar a sua passagem, apresente um comprovante de endereço que você vive aqui na cidade de Ponta Grossa. Então aproveite esse 50% de desconto para você fazer esse passeio maravilhoso. Para maiores informações, ligue para 041-3888-3488. É o telefone do atendimento da Serra Verde Express. Lá eles lhe darão todas as informações necessárias para você fazer com a sua família esse maravilhoso passeio no dia 15 de setembro. Então vou repetir o telefone para você anotar direitinho. É o 41-3888-3488. Entre em contato com o pessoal e faça realmente esse passeio com a Serra Verde Express. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar para vocês a visita que recebemos aqui na nossa cidade de Ponta Grossa de um grupo vindos de Curitiba e de apaixonados pelo Mini Cooper. A gente volta já!